A Juliana leva-nos até ao sul. Vamos fazer uma sopa com uma erva selvagem, uma erva que era daninha, que é um dos outros princípios da dieta mediterrânica, que foi ir buscar o que a natureza nos dava. E o agrião é uma delas, que nasce junto às ribeiras, zonas com água abundante, assim como as beldroegas, as ortigas, os orégãos, são tudo coisas que foram buscar à natureza, fáceis de encontrar, e conseguiríamos dar sabor aos nossos pratos. E esta sopa é uma sopa, mais uma vez, não de pobreza, mas da falta de abundância que havia. É uma sopa que leva o pão de ontem, que leva o caldo com alho e cebola, um pouco de cloral, um ovo escalfado, e vamos daqui fazer uma sopa rica com proteína e muitos nutrientes. Começamos por descascar a cebola para picar e colocar na nossa sopa. Picamos bem a cebola, já temos o tacho pré-aquecido, que é importante a gordura estar quente para conseguirmos fazer o refogado. Colgamos a cebola um pouco e vamos juntar os dentes de alho. Descascamos apenas a parte branca de fora, cremos o dente de alho dentro da sua pele, para depois até se poder comer o alho cozido. Vou colocar então o cloral e as especiarias, quando as coloco nas receitas, gosto também de pô-las no refogado. Porquê? A temperatura do azeite ou da gordura que estamos a usar vai ativar todo o sabor da especiaria e fazer com que o sabor dela seja mais intenso no prato. Vou juntar a pimenta também. Juntamos um molho de salsa. Vamos deixá-lo também refogar aqui um pouco. E por fim, adicionamos a água. Vou colocar um pouco de sal. Para estas sopas e muitas delas são feitas com os caldos. Nada mais é que uma água aromatizada com a carne ou com as ervas aromáticas e dava-se sempre uma segunda vida a esse caldo. Fazia-se a carne, guardava-se o caldo e amanhã fazia-se uma sopa com o caldo da carne. Então ia substituindo a proteína pelos aromas. Vamos deixar então que a água vante fervura, mais uma vez tapado, para conservar todos os aromas, nutrientes e que fique tudo o que é bom dentro da nossa sopa. Temos a base da sopa a ferver. Vamos colocar o aldrião previamente escolhido. Tiramos os talos grossos. Deixamos apenas os talos mais finos. A nossa sopa já ferveu e podemos então escalfar o ovo. A água não tem que estar a ferver muito em caixão. Tem que ferver lentamente para não partir o nosso ovo. Vamos deixar a clara do ovo cozinhar. A gema tem que ficar crua, cremosa. E vamos então montar a nossa sopa. Na base do prato, vamos utilizar um pouco de pão. E é com esta sopa tão aromática que terminamos esta viagem ao sul. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto